Seja bem-vindo no canal Love Park, hoje vamos apresentar para vocês soluções para organizar a sua oficina. Vem comigo! Antes de qualquer coisa, vai lá, segue a gente lá na página do Instagram, se inscreve no canal do YouTube e ative as notificações para que você possa receber tudo em primeira mão. Vamos lá? Seguinte, eu montei esse painel, como vocês podem ver na foto, só tinha suporte de poletriz e a organização das escovas. E aí, quando a gente chega lá na loja Love Park, encontra tudo isso de solução para organizar a sua oficina. Então vamos lá? Vou apresentar para vocês. Isso aqui é um porta-produto, tem aproximadamente 80 cm. A gente tem aqui o suporte de borrifadores. Nós temos também aqui o suporte de snow fan. Nós temos suporte de escovas. Nós temos aqui também, ó, suporte de pincéis. Suporte de produto de 40 cm. Suporte de luvas. Olha que bacana! Olha aqui, ó, suporte de vitrificadores. Olha que bacana! Dá para ver marca, ver tudo bonitinho, tudo bem organizado. A gente tem suporte de boina de 3 e de 6 polegadas. Nós temos aqui, ó, suporte de fita. Nós temos aqui, ó, suporte de máquina ou celular. E o legal é que você pode colocar aqui, ó, EPIs também. Então tem a luva, o óculos e o protetor auricular. Nós temos aqui, ó, o suporte de poletriz. Olha que bacana! Ó, você enrola os fios e aí coloca a poletriz. Aí parece que a poletriz está flutuando. Está muito, muito bacana. Suporte de nano. Ela é um pouquinho menor, mas, ó, charmosa pra caramba, ó. Ó. Então, só pôr a poletriz anando aqui. Suporte de roquite, que é a mesma da poletriz, mas, ó, como a gente colocou. E ficou extremamente organizado. E a gente também tem, ó, a gente vai mostrar aqui embaixo agora. E nós temos também o suporte de roda para detalhamento. Então é só colocar a roda aqui, ó, que você consegue movimentá-la, que você consegue fazer uma ótima limpeza nela, consegue fazer polimento, consegue fazer higienização e muito mais. O aço deste suporte e desses organizadores é um aço reforçado e com pintura eletrostática. Isso faz com que o material tenha uma resistência bacana e possa molhar e é difícil de riscar ela. Todos esses organizadores nós temos na loja virtual e na nossa loja física. Então, se você tiver qualquer dúvida, tiver interesse, é só entrar em contato com a nossa loja e os consultores técnicos estão prontos para atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí